Beleza? Bom dia meus amigos passarinheiros Aqui tá falando é o Jefferson Administrador do canal Coleiro para o Surpreensado Tudo beleza? Hoje eu tô aqui No banho de sol com o Coleiro Mac Vou dar uma mostrada pra vocês aqui Olha o Coleiro Mac ali, tomando um solzinho de manhã Olha o Coleiro Mac aí Tomando um sol Tá bonito de pena já Chega mais perto pra vocês e dá uma olhadinha nele Como ele tá bonito Tá um Coleiro fino já Tá na voadeira Dá uns pulos, é grande Cada pulo que ele dá de um pulo pro outro Ele tem que voar, isso é bom Pra ser, se tá Levou toda muda Ele tava bem gordinho já Porque ficou bastante tempo com uma galinha pequena, né Só com as verdurinhas, tudo certinho Mostrou Mas eu tô deixando a fêmea Pra Assim que ele chama ali A fêmea chama do lado de cá, ó Tá vendo? A fêmea chama Ele já responde com o canto Já Ó, vocês dão uma olhada A fêmea aqui, ó Show de bola A fêmea é de coleiro A fêmea é Lara Tá com um matinho ali No ninho Show de bola A fêmea é boa É isso aí, galera Só fazendo Um manejinho assim mesmo Pra Pra ver se o coleiro vai pra frente É um coleiro É um coleiro que eu não tenho intenção de largar É aquele passarinho que a gente já pega, sabe Não Não quer deixar ir embora O coleiro bonito, ó Quer ver eu mostrar um pouco da fibra dele Pra vocês Ó Ó Ó Ó pra vocês Tá vendo? Ó O coleiro que já tá vindo na tala já Esse outro aqui não tem tanta fibra Mas aí Não Não corre não Tá vendo? Ó Ó Ó, dá uma olhada, ó O coleiro que já tá Já tá Já tá com uma fibra bacana Já É isso aí então, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Quem não for inscrito Compartilha esse vídeo aí Vamos bater a meta de 100 likes aí no vídeo É nóis Tamo junto Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.